Valeu, é muito fácil. Valeu. Valeu. Caralho, e aí, Nack? Dura, hein, velho. Não vi o que aconteceu esse mapa. Nossa, velho. Esse mapa nem clicamos. Eu falo por você, velho. Quanto... Nossa, velho. Quantos pontos deu isso aí? Ah, até que não foi. Nossa. Nossa. É, o Nack mereceu perder uma cota aí, viu? Menos 48 foi justo, velho. Que isso? Foi justíssimo aí, Nack. Você é level 21, cara. 75 de ADR, Nack. Você limou, velho. ADR... Não, limou também não. Olha o ADR do Lima lá. É. Foi ruim. Olha o Blast ali também, level 20. Às vezes a gente escolhe mal também, Gal. É, então, velho. Fica difícil o jogo. Quero nem ver onde eu fui parar agora lá no ranking, velho. Nossa. Tem 1. É de 10 em 10. É uma partida eu perco 10. Já tô mais pro 18 do que pro 19. Quer dizer, mais pro 18 do que pro 20, velho. Já tá chegando, né? Tão chegando. E aí, o Lima... Deixa eu ver o Lima já... Já tô mais pro 17 do que pro 18 do que pro 19. Mano, eu fui... Eu fui inocente quando jogar com o Liminha. Tem que dar uma pausada, velho. Tchau. Tchau.